Depois de duas audiências públicas realizadas em maio e junho, a Prefeitura Municipal de Araguaína, por meio da Secretaria da Fazenda, estará emitindo a partir de hoje os boletos da cobrança do Imposto Predial e Territorial, que é o IPTU, levando em consideração a Plana de Valores também de 2013. Conversamos com o Secretário da Fazenda, Alberto Souza Brito, e ele nos fala sobre o novo IPTU, o que passa a valer e os benefícios que os cidadãos podem receber a partir de então. Nós estamos a partir de hoje, dia 1º de julho, já com disponibilidade de fazermos a emissão dos boletos baseado nessa nova regra que foi pactuada. Então a população pode vir à Secretaria. Os novos vencimentos foram estabelecidos com desconto de 10% até 10 de julho, com desconto de 8% em 10 de agosto e 6% em 10 de setembro. Então nós mantivemos todos os benefícios da lei nova relativo aos descontos e também às isenções. Bom, a lei ela estabelece uma série de regras e essas regras elas são sucessivas, ou seja, as pessoas têm que atender a todas as condições. Uma das regras básicas é a renda, que é até 2 salário mínimo ou meio salário mínimo per capita, ou seja, por quantidade de pessoas da família. Uma outra regra é o tamanho do imóvel, que é limitado a 70 metros quadrados e a condição de ser o único imóvel. Então essas são as regras básicas para a isenção e as pessoas terão que vir provar isso. E por que tem que ser assim? Porque a vida do cidadão ela é muito dinâmica, né? Hoje ele tem uma renda menor, amanhã ele tem uma renda maior e então essa possibilidade de ascensão social e de crescimento de receita é que nos impossibilita de estabelecer, vamos dizer assim, de ofício dizer que você é isento e essa é uma condição sua por vários anos. Mesmo com o valor colocado sobre o imóvel, ainda tem um desconto também que a prefeitura dá. Qual é esse desconto? As regras dos descontos, elas vão, por exemplo, para terrenos, elas foram mantidas, apesar de ter caído muito, ter caído mais em lotes, ter caído na média mais de 50% o valor venal dos terrenos. Esse desconto, a pessoa que tem terreno, ela fazendo a sua calçada, ela tem 10%, tendo o muro tem mais 10%, ela estando em dia tem mais 10%, e se quiser pagar a vista tem mais 10%. Então, de maneira que é assegurada ao cidadão, no mínimo, 40% de desconto. Nós fizemos algumas simulações colocando um mínimo de 30%, porque a condição de pagar a vista nem sempre todo mundo tem de imediato. Então, nós fizemos uma conta média de desconto em torno de 30%. Agora, tem uma facilidade também para o cidadão, que é dividir o boleto para ficar bem mais fácil o pagamento. Como dividiu? No sistema, nós já fazemos o cálculo com os descontos máximos, que é em até seis parcelas. Na lei, é mais que isso, mas a lei também diz que as pessoas têm que pagar dentro do ano. Como nós só temos seis meses mais, então ficou esse cálculo para ser pago até dezembro em seis parcelas. Isso já estará disponível para a população escolher a opção de pagar parcelado ou pagar de uma única vez com desconto à vista. E ainda está em tempo para poder pegar menos filhas. Dá para ver que ainda não tem muitas pessoas aqui na secretaria, porque a notícia foi que hoje está aberto para que possam emitir os seus boletos e, assim, efetuar os seus pagamentos. Lembrando que está dividido também em seis vezes para que possa facilitar você e sua família a efetuarem esse pagamento. As imagens são de Rafael Acácio e Luciano Galvão para o programa Jerônimo Cardoso.